Bom dia! Quadragésimo dia de bola de energia! Estamos no dia 40! Chegamos à segunda meta! 40 dias aqui diariamente, se conectando com tudo que a gente deseja criar para o nosso futuro, liberando todas as camadas que estão aí, impedindo a gente de acessar isso. E o que mais é possível hoje? Deixa eu avisar aqui. Iei, iei, iei! Uou, uou, uou! Deus! Como pode melhorar o que mais é possível para essa segunda-feira! Quem está entrando, bem-vindas! Dia 40, bola de energia! Ok! Vamos ver aqui, onde mais, onde mais... Gente, que coisa! Ontem, a bola de energia de ontem, foi agora há pouco. A trigésima nona bola de energia foi... Ah, era 10 horas! Então, não faz muito tempo! Então, o que temos para hoje? Nossa, está com uns flashes de luz aí! Eu acho que eu vou... Eu vou fechar o vidro? Acho que é melhor! Porque está meio movimentadinho. Achei que aqui onde eu parei não ia ter muito trânsito de carros, mas está passando para lá, para cá. Ó, então, beleza! Bora! Acho que foi todas as mensagens. Deixa eu ver se está tudo ok aqui na... Na imagem... Uai, cadê o Instagram? Ah, tá! Tá aqui! E... Assim que possível... Vou subir no... Assim que possível, vou subir tudo lá no... No YouTube! A de ontem, inclusive, foi um presentaço. E a de ontem também. Teve contribuições também para... Uai, cadê o Ao Vivo? Ah, aqui! Ô, louco! Interessante! Tá! Estamos aqui! Ai, gente! Esse retorninho me fazia uma falta! Não que eu dependa dele para as coisas acontecerem, mas facilita, né? Porque você está aqui só com isso aqui, às vezes você quer mandar mensagem, você quer avisar, você quer fazer outras coisas e aí não tem como. Tá direto ligado aqui. Tá direto ligado aqui. Então, bora! Tá, lindinha! Thaís, maravilhosa! Cris, maravilhosa! Bem-vindas! Bora começar esse, então! Vamos conectar com todas as estruturas que a gente construiu sobre quem nós somos. Opa, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu me ajeitar, todas as estruturas que a gente construiu sobre quem somos, o que podemos fazer, até onde podemos ir, tudo que está aí solidificado no nosso mundo. Às vezes a gente não tem nem total clareza disso, que está aí totalmente inconsciente nas ações, nas escolhas, enfim. Tudo que tem aí, rígido e sólido no nosso mundo, que está impedindo a gente de ir além, de sobrecriar todas essas estruturas e julgamentos e solidificações e tudo mais. Vamos agora destruir, descriar, liberar, cancelar tudo isso imediatamente? Sim, sim! Solta, 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 solta! Cancela! Cancela, cancela, está chegando um carro aqui atrás de mim. E atualiza, atualiza, atualiza! Hoje eu parei num lugar que eu nunca parei, não sei como é que rola aqui, mas tudo bem. Era uma sombrona e eu falei, nossa, é incrível! Então, o que mais é possível? Pode ser que mais pessoas se interessem por uma sombra, por uma sombrona e pare também para fazer algo. Então, o que mais é possível? Que mais é possível nessa segunda-feira? Que está disponível para nós, que nunca, jamais esteve disponível antes. Acessando todo esse processo de atualização do agora, quem sou eu agora, quem sou eu agora, corpo atualiza. E olhando para essa criação do nosso futuro. Como eu gostaria de verdade que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse minha vida? Se eu não estivesse julgando aqui, se eu não estivesse me alinhando e concordando com opiniões de outras pessoas? Se eu não estivesse resistindo e reagindo a opiniões de outras pessoas, o que de verdade eu poderia escolher? O que de verdade eu poderia acessar? O que de verdade eu poderia criar? E tudo o que não permita que eu me conecte com mais disso. E tenha total clareza, acesse tudo isso com facilidade, alegria e glória. Tudo o que não esteja permitindo isso. Eu destruo, descrio, libero, cancelo agora. E atualizo, 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 atualizo. Uau! Quem sou eu agora? Então, vai olhando agora para o que de verdade você deseja. Vai olhando para a sua versão. Daqui a três meses, como você gostaria de estar? Quem é você daqui a três meses? Se você pudesse escolher isso, criar isso, o que você criaria? Ah, vão mais, ah, há mais, há mais. Qual é a sua escolha? E se você não tivesse que ficar o tempo todo arrumando razões e justificativas para fugir do teu processo de criação? E se fosse só se apropriar disso e olhar? Olhar o que você deseja criar? Qual é essa versão? Daqui a três meses, ok? Como, como você estaria? Daqui a um ano. O que você deseja? Qual é esse senso com você de comunhão, de facilidade, de alegria? E de volta de você? E nessa conexão com o seu trabalho, com a tua vida financeira, com o teu relacionamento afetivo, com o teu relacionamento com a sua família? O que você vê aí? E o que você escolhe criar? É isso mesmo? Você quer ajustar alguma coisa? Ah, isso aqui não está funcionando legal. Isso aqui eu gostaria de melhorar. Isso aqui, não, isso aqui muda tudo. Quanto tempo você se dedica para isso? O teu processo de criação? Você vai deixando a vida te levar? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E vai, deixa a vida me levar. Quem vai criando a sua vida nesse processo aí? As pessoas, as opiniões dos outros vão fazendo esse fluxo. Ah, eu acho que eu vou para cá, porque falaram que aqui é bom. Ah, eu acho que eu vou para lá. Não, agora eu acho que... Ah, ah. E aí eu vou. Uh, tudo que isso é, tudo que aparece, traz a tona sobre isso. Você quer agora soltar, cancelar, destruir, descriar? Sim. E atualizar? Sim, 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 sim. Solta, 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 solta. Cancela. E atualiza, atualiza, atualiza. Uau. Bem-vinda, Ana. O Instagram está demais. Está de boicote. Eu estou percebendo. Não está entregando, não está aparecendo. Porque tem as assíduas aqui da manhã. E aí, quando eu vejo que não aparece, eu falo, opa, eu acho que estão boicotando. Pode, 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 nisso tudo. Então, em todos os lugares onde o Instagram não está facilitando o processo de conexão das pessoas, dificultando, às vezes, elas de escolherem, né? Porque, às vezes, você até escolhe estar. Mas, enfim, você está fazendo outras coisas e aí você aguarda, às vezes, a ser notificada. Bom, esquece tudo isso, porque tem os grupos e está nos grupos. Eu dei oi nos grupos que estamos ao vivo. Então, se os grupos estão arquivados no WhatsApp, realmente não... Então, bora. O que mais é possível agora? Então, vai olhando para todo esse futuro. Vai olhando para essa sua versão. Vai olhando para as coisas que você deseja materializar, tá? Ok, o que mais tem aí? O que mais tem aí? O que mais eu desejo? Vai vendo tudo isso já materializado. Já está fluindo tudo isso. E se você tiver dificuldade em visualizar, enxergar isso, dedique mais tempo. Porque aqui, às vezes, é rápido, né? Esse tempo que a gente olha e tal, e cria os fluxos e bora. Então, dedique mais tempo para isso. Vocês estão escrevendo? Estão colocando no papel? Estão falando? Estão falando? Está falando? Ah, eu estou me vendo aqui nessa viagem. Estou me vendo aqui entrando nesse curso. Enfim. O que vocês têm feito além? Além disso aqui. Além de visualizar. Além de criar os fluxos de energia. Além de se conscientizar. Então, bora, bora, bora que tem bastante energia aí. Então, vai olhando para tudo isso já materializado. Tudo isso já está na nossa bola de energia. Se você está começando agora, se alguém te mandou essa live, se você está recebendo esse conteúdo gravado. Estamos hoje no quadragésimo dia. Então, faz 40 dias que estamos aqui todos os dias. Criando esses fluxos. E aí, o que se requer é só você visualizar uma bola do tamanho que aparecer para você. E aí, você vai colocar tudo isso que você escolhe materializar. Você deseja criar para a sua vida, para o seu futuro, dentro dessa bola. Então, você vai ver tudo fluindo ali. Você nesse estado de uau. As coisas que você quer melhorar, o seu relacionamento, os seus relacionamentos, né? Porque tudo é um relacionamento. Com você, com o outro, 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 com o dinheiro, com tudo. Então, todos esses relacionamentos fluindo da forma que você deseja. As coisas que você deseja incluir. Então, ai, eu gostaria de trocar o carro, ou comprar um carro, ou a casa, ou tudo ali. E se conecta com a energia disso. Com a energia que isso traz. Não tanto nos detalhes. Tipo, ai, é um carro branco, assim, 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 é um nananana. Nananana, e sim, com essa... Uau! Como eu me percebo olhando para o carro, entrando no carro, entrando na casa? Qual é o senso que me traz aqui? Então, é sobre isso. Deixa eu ver aqui, que a Ana colocou. Vou atualizar todos os meus pedidos. Alguns, já posso retirar. Que maravilha! Deixa eu ver aqui. Vou atualizar todos os meus pedidos. Alguns, já posso retirar. Que linda! Arrasou! Já está com todos... Pera aí. Ai, gente. Eu fui puxar para baixo. Pera aí, só um pouquinho. Ok. Agora eu fiquei estranha aqui. A minha visualização, mas não importa. Aí deve estar normal. Que eu fui arrastar os comentários. É... Então... Ok. Eu quero... Alguns mudaram. Alguns mudaram. É isso. É sobre isso. Ai, que linda. Então, o que acontece é que você vai atualizando. Você vai percebendo diferente. Você vai se conectando com mais. E aí pode ser que mudem. Os pedidos vão começar a mudar. Você vai tendo novas percepções. Isso é um presentaço. Então, o que mais é possível? E reconheçam. Para quem está fazendo aqui, mesmo que não está ao vivo agora. Que está acompanhando pelo YouTube as gravações depois. Reconheçam. A escolha de vocês. Ah, mas eu não fiz todos os dias. Não consegui. Peguei dia sim, dia não. Enfim. Reconheçam as escolhas de vocês. O passo que vocês têm dado. E o que isso cria na vida de cada um. De cada uma. E o quanto isso contribui para o reino de nós. O quanto isso reverbera no planeta. Recebe essa grandiosidade. Porque está disponível aí para todas as pessoas. Muita gente poderia estar aqui. Vendo, acompanhando, fazendo. Mesmo que você só está na gravação. É algo que está aí. De forma gratuita. Só que nem todos escolhem. Tirar um tempo para isso. Toma disposição de, sabe? De olhar para isso. Então, reconheça. Reconheça você. Reconheça a sua diferença no mundo. Deixa eu ver aqui. Preciso mudar na totalidade. Tirar todas. Ai, gente. Eu acho que eu vou ler por aqui. Espera aí. Só um minuto. Só um minuto. Acho que é mais fácil. Espera aí. Sim, escolho. Legal, ótimo. Ele não me dá. Não me dá os comentários anteriores. Preciso mudar na totalidade. Tirar todas as travas. Criar só maravilhas. Ó, peguei, hein? Peguei, eita. Peguei uma coisinha aí, hein? Tá. Tem um ponto de vista aí. Nessas maravilhas. Criar só maravilhas. O que que a gente não tá considerando sobre todas as cacas que a gente cria no nosso processo, que são presentes, presentes pra gente criar a mudança, pra gente dar o passo. Então, se eu julgo que eu escolho criar só maravilhas, eu não tô na disposição do outro lado, do que é o contrário de maravilha pra mim. Sendo assim, eu tô num processo de separação, de julgamento, eu entendo que às vezes a gente se comunica, e a gente só tá falando que é, né, eu quero criar maravilhas na minha vida, né, e o que mais é possível. Ok, mas percebam que além das palavras, às vezes tem energias ocultas que estão por trás daquilo. Que no consciente é claro que eu desejo criar maravilhas e coisas grandiosas e é isso, ok. Mas o que tá o culto secreto sobre isso que te separa e que te impede de estar na totalidade, na totalidade do receber. Porque se te separa, te leva pra esse, eu só escolho isso aqui porque isso aqui sim, isso aqui não. Então no inconsciente eu estou negando essa outra parte, essa inversão, esse oposto disso aqui. E se eu estou negando essa outra parte, eu estou na separação. Então eu não tô recebendo de tudo e de todos. Eu não tô na disposição dessa totalidade de recebimento, de permissão. E aí eu não acesso tudo, eu não acesso. Então tudo que isso é, tudo que traz à tona sobre isso. Vocês querem agora soltar, cancelar, destruir, descriar? Sim? Sim, 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 sim. Deixa eu ver aqui a Ana. Sim, escolha de cada um. Sim, escolha de cada um, seguir. Isso. Gratidão por toda contribuição. Ai, que linda. Deixa eu ver. Ah, as meninas chegaram mais maravilhosas aqui. Como podemos ser mais felizes e gratas. É, ia falar, mas coloquei... É, ia falar, mas... Ia falar mais e coloquei maravilhas. E não pode ser... Opa, ah, é minha mão aqui que tá dificultando. Muito isso, muita contribuição real e oficial. Ai, que linda. Ai, ok, tá. Isso mesmo, adoro. Adoro. Que contribuição isso. Então, assim, gente, percebam, né? Que as informações vão aparecendo, vocês vão trazendo. E aí a gente vai conseguindo perceber o que tá por trás das palavras. Que é o que a gente não fala. Mas que tem energia aí. E aí, aqui, no consciente, a gente tá claro. É claro que eu desejo expandir. É claro que eu desejo melhorar. É claro que... Só que... E o que tá por trás disso? Que tá oculto, secreto, encoberto, não visto, não falado, não revelado? Toda essa informação aí, velada, por trás das nossas escolhas. Do que a gente diz que deseja criar. Que tá impedindo a gente de acessar isso com facilidade. De materializar... De materializar isso com facilidade. Então, tudo que tem aí... Oculto, secreto, encoberto, não falado, não revelado. Vocês querem agora soltar, destruir, descriar, implodir tudo isso e atualizar? Sim? Sim, 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 sim! O que mais é possível agora? O que mais é possível agora? Então, em todos os lugares onde não estamos na total permissão pra receber de tudo e de todos. Onde ainda funcionamos nesse lugar de separação. de incluir só o que a gente julga ser bom, perfeito, correto. Fazendo com que a gente se separe do mal, do ruim, do perverso. Porque a gente tem um julgamento que isso não pode, é errado, enfim. Tudo que tem aí sobre isso. Vocês querem agora soltar, cancelar, destruir, descriar, tudo isso? Sim? Sim, 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 sim. Uau, vamos lá. E aí que mora o perigo, soltar. Tá esgolgolho, aí que mora o perigo, soltar, é. Quem tá disposto a de verdade abrir mão disso? O que você ama sobre isso, o que você se mantém segurando isso por tanto tempo? Qual é o valor de se agarrar a isso? Que sempre tem um ganho. Sempre tem um ganho. E quais são esses ganhos que a gente vem mantendo aí, essas limitações? Por que eu não vou saber lidar com esse senso de total permissão? Eu não vou ser... Sei lá, qual é o link que a gente faz aí? Qual é o gatilho que tem aí? Que tá impedindo a gente de funcionar nessa total permissão. Permissão. Ontem à noite, que foi a nossa trigésima nona bola de energia, a gente tava falando alguma coisa lá, que agora eu não lembro, e eu queria acessar um processo verbal. E eu falei, nossa, não tô conseguindo. E aí depois ele me veio com mais clareza. Que muitas de vocês devem conhecer, quem consomem conteúdos de Axis, provavelmente conhece. Que teve umas épocas que pediram pra gente correr em loop, então ouvir várias vezes. E... Ele tá querendo fugir. Ai, caramba. E sim, hein? Que energia e espaço. Se você não conhece a Axis, as ferramentas de Axis Contest, eu recomendo que você busque mais a respeito. A gente tem vários conteúdos aqui no canal, tanto no YouTube, pra quem tá vendo essa gravação, como aqui. E a gente trabalha com muitos processos verbais, que são comandos verbais, que acessam energias específicas e vão contribuindo pra liberar essas camadas. que a gente vai construindo de não recebimento, de criar dificuldade, de criar julgamento no decorrer da nossa vida aqui no planeta Terra. Então, esses comandos verbais, esses processos verbais, eles contribuem pra ir liberando tudo isso que tá aí e te trazendo mais conscientização. Você vai conseguir ter clareza das áreas onde você tem feito isso. E aí é uma escolha sua, mudar ou não. Não, não tô disposta a mudar ainda, vou continuar, vou continuar com esse querido aqui de estimação. Não, já tô pronta pra mudar, já vou mudar, enfim. Aí é uma escolha, é um processo seu. E aí, dentro disso tem esse, que trabalha assim, ele é grandinho, né? Então, são muitas palavras aí que envolvem e cada um acessa uma energia diferente. Então, bora. Deixa eu ver aqui os comentários antes disso. Eu achei, mas não consegui te enviar. Ah, ok. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios, possibilidades, poder e potência, nós e nossos corpos podemos ser pra sair de toda forma, estrutura pra viver sem lineariedade, sem concentricidade, por toda a eternidade. Como seria? Tudo que não permita isso. A gente sair desse controle total. Vamos agora soltar, cancelar, destruir, descriar, sim. E ontem, sim, 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 sim. E ontem nós falamos um pouco dessa conexão do controle, do cabeção, de ficar ali, né? Aqui, aqui. Tentando racionalizar tudo. O quanto isso cria esse lugar de impossibilidades. que a gente fica tentando entender muitas coisas e tentando, sabe, nessa masturbação mental aqui. Então, isso impede a gente de acessar além. Porque muitas das coisas estão além das palavras. Não é sobre aqui, entender. É sobre o que você permite receber e fluir. Ok. Não foi completo do jeito que as meninas que conhecem ele falou opa, opa, opa. Demandar e confiar. Cris colocou isso mesmo. É isso. Confia e vai. E ação. Então, assim, é isso. E pra deixar fluir e não ficar com aquela coisa querendo nossa, igual um exemplo que eu não lembro agora quem que deu. Várias pessoas eu acho que já falaram desse exemplo. Quando você põe a sementinha lá na na terra e aí todo dia você vai lá tirar pra ver se ela já tá germinando ou sabe você acha que isso vai contribuir pra ela fluir ou você vai matar matar aquela criação aquela aquele processo daquela semente se tornar aquela árvore ou aquela flora ou o que quer que seja aquela semente. Então, você acaba matando isso com esse controle com essa ah, mas eu queria pra ontem com essa ânsia então é o que a Cris colocou deixa fluir deixa fluir demanda de você você tá na disposição de receber tudo de tá na disposição de receber tudo e de perder tudo sabe porque tem gente ah não não perder não não tô na disposição não e isso vai fluir não quero saber e pronto e aí solta não fica com essa deixa eu ver aqui ah, mas tá demorando ah, mas nossa ah, mas será que ela vai ah matando a sua criação deixa eu ver Ana sem forma estrutura isso sem forma estrutura linearidades concentricidades por toda a eternidade daquelas recebendo a energia além das palavras é isso se as palavras não tão vindo vai vai que vai né como pode melhorar então vamos criar os nossos fluxos de energia sim 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 bora total permissão pra receber de tudo e de todos tá ficando calor aqui no carro ok bora 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 ah e agora ah não filho você vai ficar pitando não vai rolar meu bem tá parou ótimo deixa a gente ligar o o ar por favor obrigado ok então bora conectando com tudo e com todos agora em total permissão pra receber receba sem exclusão nenhuma visualiza aí todos os seus pedidos tudo que tá aí nessa bola de energia e criando fluxos com tudo e com todos da sua cidade percebe esses fluxos de energia vindo pra sua bola do seu estado todo tudo e todos total conexão com tudo e com todos puxando energia visualizando esse movimento do país todo conecta com tudo e com todos e cria esses fluxos de energia com todo planeta com todo universo e além e além e além percebe que esse fluxo tá cada vez mais intenso visualiza toda essa energia passando por você por todos esses pedidos já materializados percebe esse movimento incrível de energia e cada vez mais essa energia vai se intensificando percebe agora que ela tá tão intensa que acontece uma explosão dessa energia a energia fica ali também na sua bola alimentando tudo isso e também é espalhada como gotas por todas as partes por todas as direções essas gotas vão se espalhando por toda a sua cidade por todo o estado o país planeta universo e além vão levando a sua informação vão levando esse seu senso de gratidão de alegria conectando com cada um nesse momento espalha mais e mais e mais e mais percebe a contribuição que você também pode ser pra cada ser percebe esse fluxo de troca onde você tá na disposição de receber e na disposição de contribuir e vai agradecendo eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço gratidão a tudo e a todos que estão contribuindo de alguma forma pra que todos os meus pedidos pra que tudo que eu tô desejando criar pra esse futuro grandioso que eu desejo pra que ele seja materializado no aqui no agora com facilidade alegria e glória gratidão 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 deixa essa gratidão transbordar mais e mais além de você além de tudo de todos e bora o que mais o que mais é possível hoje quem tá fazendo a frase ou o mantra de accent quem está mantrando of life of life comes to me if is joy and glory of life comes to me if is joy and glory ai meu deus ai é singlês meu deus singlês tá of life comes to me if is joy and glory is joy and glory alegria gente mas eu julguei hein aquele é antigo né não é de agora entrar em contato na época pra quem viu lá o vídeo e ai ah eu mantrei hoje ah silvinha silvinha fica gravado hoje já deve ter saído mas tudo isso tá no youtube depois eu vou jogar lá no grupo pra ela que as vezes ela não acompanha muito é eu mantrei hoje também e ai na época que entrar em contato pedir pra você falar facilidade então facilidade alegria e glória então os três e ai escolheram alegria mas eu tinha falado as três palavras tanto a facilidade como a alegria como a glória e ai é claro que a gente como uma boa vai se julgar dentro do contexto porque tem umas que estão falando com tanta né ai is joy and glory e tal e ai você se vê ali no meio alegria e ai parece que o áudio ficou mais alto que mas assim tinha mais seres igual eu também que eu vi que tenha teve algumas que tinha esse mas a maioria ali mais sereno né e ai você pô mas não podia ser tal ai pode poc pode poc nessa coisa toda e boa e só vamos e tava linda falou com potência ai então Cris ai você fica né você expressou uma total alegria né you are beautiful ai gente Cleusa muito americana arrasou adorei vamos começar ó a gente vai começar a falar inglês aqui a partir de agora chega com português e amanhã já começamos no quadragésimo primeiro dia hello beautiful people uuuu ai a gente fica assim of life comes to me if is joy and glory of life comes to me if is joy and glory e tá bom e ai a gente fala right and wrong good and bad poc online in shorts pois povo a dizer me outro e e how are you and thank you bye 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 thank you so much everyone bye bye see ya tomorrow tomorrow meu deus vamos fechar isso porque senão a pessoa não tem fim eu faço isso de vez em quando em casa com o marido ele fica louco eu parei de fazer mas eu começava numa vibe de querer falar inglês e ele ai amor para e eu não quero soltar a língua tipo falar nada em português e ai eu tento ficar falando tudo inglês yes yes good morning isso ai vira uma palhaçada meu deus ai o que se requer para a gente transliterar bora vamos transliterar transliteradas maravilhosas e acessar toda essa facilidade que a gente tem com a língua com o inglês e com todas as outras que a gente desejar mas é isso ai muito bom um beijo então para vocês a gente se vê amanhã e eu falei ontem que eu ia ver como seria essa conexão deixa eu ver aqui Cleusa querida Cleusa eu vou te chamar no PV é para para falar aqui a Cleusa é a Cleo né é no Cleusa pode te chamar de Cleo porque aqui está a luz Cleo então aí às vezes faz confusão porque aí fala Cleusa e as meninas quem que é ela por conta do arroba então a Cleo eu vou te chamar no PV e aí e aí hoje tem gente hoje à noite tem coisa yes aí hoje à noite tem bate-papo às 20h20 tá e teve uma situação então o que mais é possível já já eu posto para vocês quem será a convidada da noite quem será quem será a convidada da noite então bora 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 um beijo para vocês o que está disponível nessa segunda-feira para todas nós que a gente ainda não considerou receba quantos presentes estão disponíveis para nós deixando fluir aí tudo e tudo mais e tudo mais e mais e mais um beijo até até a noite 2020 e para quem só está vindo na bola até amanhã de manhã tá bom beijo 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 gratidão